Já voou, que isso, que falta educação Apaga meu filho, vai lá, carrega essa porta aqui Irmão, você nunca fica Você nunca chega Nunca chega pela porta principal Desculpa, amigo, foi mal Relaxa aí, vai, vamos fazer uma coisa hoje, vem Desculpa Vem, 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 foi mal aí, batendo na porta E tudo mais, vamos fazer uma coisa hoje Por que você tá me disse que eu bati na minha porta? Ah, sei lá, só que eu bati 10 milhões de vezes Mas tudo bem Tem um negócio pra tomar aqui? Tá doidão hoje, né Alex? Não aceita, querendo tomar alguma coisa Tem um carro louco passando na rua Alex, não tem nada aí Você sabe muito bem que não tem nada aí Pelo amor de Deus, vai, vamos fazer uma coisa hoje, vai Tá muito estranho, sabia? Quem, eu? Fica que eu bati na sua porta lá Fica que eu bati na sua porta Gui! Gui! Gui está Gui! Gui! Por que me deu um tapa, você estranho? Gui! Oi, Mike! Você já te acostuma Encontrei esse estranho aqui falando que era seu amigo Ai, já se mudou Já entrei, entrei, entrei E aí, Gui, beleza? Vem, vem, entra aqui Mas Eu pedi carona pra esse Cara Tá, gente Gente, eu vou apresentar o novo morador da cidade Gente, isso aqui é o Saulo Saulo, esse aqui é o Stan Esse aqui é o Tchotcha Trinta Trinta e Raigú Tudo bem? Eu vou deixar um abraço em você Um abraço em você E um abraço em você, amigo Eu, hein? Tá esquisito, hein? O que foi? Eu? Tá batendo bem Alex, você bateu a testa em algum lugar? Não! Pode até... Na Guacá, você passou por um viaduto que tinha mais de dois metros de altura Aí você bate... O nome dele é Alex? Não é Tchotcha? É Alex Não, não é aquela música Tchotcha-tchará-tchará-tchará-tchará-tchará-tchará-tchará Amigo, você tá muito estranho Você não tá escondicionado, você me viu nada de estranho? Você tá confunditando com vocês, amigo Só quero me dar um abraço Me dá um abraço Oh! Só quero um abraço Oh! Você tá bem? Tá bichulu? Vai, vamos pra sala, vem Tá Ah, eu tenho uma ideia Hum, qual a ideia? A gente pode ir pro shopping, vocês acham? Oh, boa ideia Eu dirijo, eu dirijo, eu dirijo, eu dirijo Depois o Saulo conhece a cidade, aí ele conhece o shopping da cidade. Mas... Uma boa ideia, uma boa ideia. Lá tem fast food, coisa de comer, eu tô com fome. Pouquinho, pouquinho, relaxa. Pecaninho. Não, a gente vai pro shopping pra comer, é... o quê? Torta? Entende? Ai, meu... Desculpa. Que isso? Não é só um que tá batendo bem aqui hoje, não, gente. Tá todo mundo desesperado. Que te perguntar. Você vai pagar pra mim o lanche hoje? Hã? Paga pra mim? Não. Ai, eu vou aderir! Vai o quê? Não, não, não. Tu não vai dirigir, não? Não, 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 não. Nada de dirigir. Hã? 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 Pode abrir? Pode abrir. Tá abertinho. Vambora? Alex, você nunca dirige o carro. Por que você tá querendo dirigir o carro hoje? Pode entrar, pode entrar. Hã? Amigo, mas você tem preguiça de dirigir? Relaxa, meu filho. Agora eu vou dirigir. Vambora, entra aí. Vambora, entra aí. Coloca o cinto aí, galera. Meu Deus do céu. 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 Ah, tem um toque. Relaxa. Mano, você tá... Meu Deus do céu. Ai, eu vou bater muito dirigir isso aqui. Não, 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 não. Deixa que eu dirige. Meu Deus do céu. Vai explodir. Ah, meu Deus do céu. Só um... Alex, você tá... Mano. Acho que é por isso que você nunca dirige. É por isso que você nunca dirige. Ai. Vai, vai, vai. Ele tá me batendo toda hora. Ai. Quem tá me batendo? Oh, Rafael. Tá rindo o quê, palhaço? Ai. Você tá me chutando? Estã? Por que você tá me chutando? Estã? Por que você tá me chutando? Por que você tá me chutando? Para. 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 Aqui. Espera aí. Fica parado aí. Não se mexe. Fica parado. Não se mexe aí, tá bom? Vai. Vai. 3, 2, 1 e... Ah! Ai! Estã! O que é isso? Ai. Você tá arrumando? Ai, cara. O voador deu certo. Vamos tentar de novo. O último. Vamos tentar de novo. Ah! Pera aí, Gui. Fica paradinho aí. Fica paradinho aí. Vai, vai, Stan. Vai, Stan. Agora você vai... Stan? Dá um pezinho aqui atrás aqui. O quê? Vai, o quê? Agora vai. Agora vai. Agora vai, Stan. Vou te empurrar, vai. Ai, que isso. O voador... Por quê? Quem colocou isso em mim? Eu... Eu não fui. Eu não fui. Não fui eu. Você já chegou hoje. Quer sentar na janelinha, é? Não fui eu, não. Quem foi? Gente, vai. Vamos pro choque. Vai. Vamos pro choque, gente. Eu dirijo, pelo amor de Deus. Vai, Gui. Dirijo. Vai, Gui. Vai, Gui. Aquele carro ali, meu filho. Vai, Gui. Dirijo. Vai, Gui. Para de bater. É pelo chute, essa palhaça. Ou, na verdade, alguém tira isso de mim? Não. Tira isso de mim. Tira o chute também. Tira o chute também. Aí, pronto. Nossa, não tá aguentando, velho. Vai, Gui. Dirijo. Aqui, aquele carro ali não vai destruir, não, aqui. Relaxa. Já tava acostumado a deixar uns carros. Ah, Gui. Tá um novato, velho. Ah. Aê. Ai, gente. A casa dele tá aqui, ó. Ele se mudou pra cá, ó. Verdade. Nossa, mais frente dessa casa aqui. Nossa. Horajoso, você. Tadinha da amiga, né? Ele tá aqui pra se defender. Vocês falavam dela. Tadinha da menina. Vai ficar um fute. Aqui é a casa do maguinho, Saulo, tá? Vocês conhecem. Caramba. Ficou isso aqui também. Eu fico longe também. Isso fica longe. Maguinho é uma gente boa. Puxa saco do maguinho. E esse maguinho, ele é ligado, né? Ele não bota som alto de noite, não. Hã? Ele não bota um som bem alto de noite, não. Eu gosto muito. Não, não. Ele é muito mais do... Acabar com a pessoa que ligar o som alto de noite. Ah. Maravilha. Nossa. Nossa. Fala se pai é piloto. Nossa senhora. Pai é piloto. Você tinha uma carteira de motorista onde meu filho? Na... Como é fácil? Só um pouquinho, tá? Relaxa. É lá na maguinho e os autoescolas. Pai, a hora de dar o outro... Ah, já tirou. O que? O saldo tirou pra mim. Eu tirei pra ele. Ah, que... Vamos, gente. Vamos, 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 gente. Por que você veio falar que saco? Vamos, 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 gente. Por que você veio falar que saco? Por que? Por que você falou que saco foi parado? Por que você falou que saco foi parado? Alex, gente. Vamos passar um pouquinho. Vem. Vambora. Acelera o espaço. Mano, o Alex não tá batendo bem. Gente, eu encontrei fantasia do Alex. Será que tem fome? Será que ele bebeu um energético? Eu não sei o que ele tá comando. Vem. Vem. Vamos passar. Vamos comer alguma coisa? O que você tá falando? Hã? Tá bom. Vamos pagar a alimentação. Não, perca aí. Vai contar com uma pessoa. Vem cá. Melhor não. Ela é a minha grande amiga. Vem cá, coelha. Oi, coelha. Oi, amiga. Oi. É a menina que eu tô afim. 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 Aproxima aqui. Vem cá, se aproxima. Gosta dela? Aham. Fala mais bocha, né? Oi, 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 oi. Oi, oi. O que? O que? O que? Você tá bem? Eu tô bem, e você? Eu também tô hoje. Que bom que você veio pra cá. Eu fiquei tão feliz. Que coincidência. Eu vou te vir aqui junto? Pois é. O que? Você tá bem? O que? Cadê o negócio aí na fonte? Vem cá, chega perto da fonte rapidinho. No cantinho da fonte? Olha que tem o negócio aí dentro da fonte. Ali dentro. Ali dentro. O que que tem na fonte? O que que tem na fonte? Olha lá dentro. Vai, vai, vai. Ai, não, não. Não, não. Alex, espera. Você vai amar a minha roupa. Tô no shopping. Ai, chama o shopping. Tá louco? Ah, eu tava com o cheiro ruim. Olha essa madeira assim, olha. Olha essa madeira assim, olha. O que que foi? Você não ia te fazer isso, não. Tá tudo bem, é. Eu posso te ajudar a limpar suas roupas? Um pra outro, talvez? Eu não consegui segurar. Também, eu vou ajudar também. Eu vou ajudar você também. Pera, ajuda você também. Oh, por que? Alex! Ai, gente, o que é isso? Eu vou sentir, eu vou sentir isso. Eu vou sentir, eu vou sentir isso. Oh, é que coleção, amigo? Que esse? Caramba, gente. Eu não tô olhando. A moral, ele será por ele. Adorei, velho. Gui, desculpa, desculpa. Ô, Alex. Não sei o que foi na frente da coelha. Adorei. Gui, Gui, Gui. Desculpa, Gui. Foi brincadeira, amigo. Gui, espera. Brincadeira? Com brincadeira, por quê? Você tava envolvido? Não. Ai, que brincadeira. Gostei. Por que você fez eu passar isso na frente dela? Olha, Alex. Ela foi engraçada, né? Foi hilário. Na frente dela, não. Você passou dos limites, cara. Ah, foi só uma brincadeira, fazer mal ninguém. Gente, isso aí é brincadeira de mau gosto. É, cara, esse tipo de brincadeira não se faz. Não é? O que foi? Foi só uma brincadeira, gente. Tá, mas brincadeira tem horas. Se tivesse... Não, mas esse tipo de brincadeira não tem nem hora. Tirar a calça... Não, nada a ver. Cara, eu acho que você passou do limite. É. Cara, a gente tá no shopping. A gente tá no shopping. Deixa eu saber. Aham. Você... Você tá bem? Alguém me enfia na bolsa. Não, não. Bora achar, tá bom. Bora achar, bora achar. Eu enfia minha cabeça no lixo. Ah! Rápido de novo. Você tá bem? Desculpa. É que hoje o Alex não tá batendo bem. Ele tá fazendo essas brincadeiras de mau gosto. Ele tá bem estranho mesmo. Ele tá mesmo. Eu não sei o que ele tá fazendo. Ah, 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 ah. Ah, lixo, né? Você ainda dá pra fazer isso de novo. Ah, lixo, né? Ah, tá chato, tá sabendo. Alex, você vai te levar no médico, velho? Tava precisando, você tá esquisito. Você não tá batendo na cachola, não. Ah. Ah. Eita. Eu sei dessa história também. Falou certo pra vocês, hein. É você. Oi. Oxi. Brássico. Ué. Hater. O que? O que você fez com o Alex? É, hater é coisa de internet. Cadê o Alex? É verdade. Sei lá. Tá por aí numa caverna abandonada. Não tá mais estranho não, né? Por que hater? Ah, tá numa caverna abandonada aí. Por que que você... Ué. Por que que você viu hater, seu... seu menino estranho? Ah, por quê? É. Por algum motivo, mas o primeiro assim... Não é porque ela não gosta de mim. Ah, essa é a coelha. 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 Peraí, 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 peraí. A coelha gosta de... Qual, 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 qual é? Ah, é. Primeiramente, amarelo nojo, quer dizer... Vermelho nojento, laranja, repugnante. E esse novato aqui? Acabou de chegar. Por que que você tá na janelinha? Como é que você sabe? Novato é túnel, eu te conheço. Fala-se comigo, cara. Ué, quando a pessoa é reita, a pessoa vê tudo... Você ficou... Você ficou... Você ficou vigiando... Cadê o Alex? Solta ele. Tá numa caverna por aí? Caverna? Você habitou... Isso é crime, sabia? Sabe aquela palavrinha? Tô nem... Aí... E você? Não... Pequeno... Ah, você não ofende ela não, seu palhaço! Pega ele! Fazer o quê? Deixa ele ir, não vale a pena não. Rapaz... Até mais, Gui! É verdade. Daqui a pouco eu estou aqui. Tô aqui todo dia. Eu juro que daqui... É por isso... Dez meses eu acabo com ele. É por isso... É por isso... Dezão, eu vou lá em cima dele. Você está comendo, sabe que você é mais fraco, gente? Não, não. Daqui seis meses, quando eu malhar assim na cabineira todo dia, eu vou. Três... Três aqui, não consegui pôr medo num cara. A gente tá... A gente tá ruim. É... Não sei, né? Aquele cabelo dele me me assustou um pouco. Aham. Não vai... Mas não vale a pena, não. Não vale a pena, gente. Teve o tanquinho dele também não, filho? Meu Deus. Tá... Tá... É melhor não mexer. É melhor não mexer. Se o Alex não tava aqui, então cadê o Alex? Ele enfiou ele em alguma caverna. O problema é achar onde ele se enfiou. Mas peraí, peraí, peraí. Qual é negócio aqui? Tem ninguém? Ah, é... Desculpa, foi mal aqui. Gente, eu preciso ir comprar um busco no shopping. Dois... No KFC ali. Gente, encontrar o Alex e os... Amigo, esse é só... Ah... Ah... É, ficou só nós dois, né? Meu celular tá tocando lá. Você quer me ajudar a encontrar o Alex? Ah, tá, eu ajudo. Tá, tá aqui. Dá um molhão, um molhão. Nossa, essas pizzas aqui tem ali, é uma delícia. Ah, você vai lá comer uma pizza e botou. Nossa. Ô, eu vou comprar um pulhacho, ele vai do lado. Ah, pulhacho, você esqueceu que ele está em uma caverna desaparecida, a gente não sabe aonde esse moço colocou ele. Nossa, gente do céu, aqueles donuts dali são muito bons. Meu Deus do céu. Meu Deus, que peço nos amigos esses são. Tá bom, todo mundo foi com bem, o Alex. Tá, vamos procurar. Aonde tem caverna que ir? A gente vai precisar de ajuda do Maguinho. Será que tem algum estacionamento, alguma coisa? É caverna de que dizer estacionamento? Não. Quer mais de uma? Mano, você tá gostoso. Eu vou te matar. Você tá perdendo. Ó, vamos... Tá na promoção, três por um. Estadinho, vamos lá na casa do Maguinho, bater na porta dele. Eu sei que ele não gosta muito, mas eu tinha que perguntar onde o Chacha tá, porque procurar em caverna vai ser complicado aqui na cidade. Caverna. Depois eu pago o sorvete pra todo mundo quando a gente encontrar o Chacha. Pode ser? Aê! Eu quero a isso aí. Eu quero a isso aí. É, eu quero a isso aí. E aí E aí Tchau!